Olá, eu sou o Lucas Malafaia e está começando agora mais um Papo da Semana. Hoje a gente vai conversar com o Abelardo Nobre, ele que é o Coordenador-Geral da Defesa Civil de Maceió, para falar um pouco sobre esse momento por que passa a capital alagoana. Agora, recentemente, no mês de junho, Maceió foi a capital onde mais choveu no Brasil. A gente vai falar das ações da Defesa Civil e também tirar todas as dúvidas a respeito do funcionamento do órgão. Muito bem-vindo, Abelardo Nobre, tudo bem? Muito bem-vindo, muito obrigado. É sempre bom a gente estar num espaço como esse para trazer para a população, para os nossos telespectadores, informações extremamente necessárias ao objetivo da Defesa Civil, que é salvaguardar vidas. E isso tem sido feito com sucesso, até o momento, pelo menos aqui em Maceió, apesar de tanta chuva, não foi registrada nenhuma morte. Exatamente. Desde que chegamos à Prefeitura de Maceió, a convite do prefeito JHC, estabelecemos um estudo, um diagnóstico de como realmente a gente agir frente a esses riscos, frente a essas situações de desastres, até porque nós temos aqui em Maceió um clima bastante definido, um clima tropical úmido, com chuvas concentradas no período que vai de abril até agosto, e que implica num maior risco de desastre a questão de deslizamentos de barreiras, de encostas. A gente tem um relívio bastante acidentado, principalmente um pouco mais distante da costa, pegando ali o bairro do Jacentinho, Benito Bentes, nós temos um complexo ali de encostas, de grotas, chamados de grotas, que no período chuvoso implica realmente um aumento de risco. Então, desde o ano passado, nós nos deparamos com a ausência, por exemplo, de um plano, de algo assim no papel, realmente algo organizado para poder enfrentar esse período, e aí cuidamos justamente de elaborar esse plano, dentro de normas internacionais, normas nacionais, enfim, de normas técnicas, conseguimos, em setembro do ano passado, para você ter uma ideia, nós concluímos esse estudo, concluímos esse plano, e a partir de janeiro desse ano, começamos a colocá-lo em prática. Isso junto com outras secretarias, demos o nome a esse plano de Previno em Maceió, Então, a Secretaria de Infraestrutura tem ali dentro daquele plano um papel definido a ser executado, a SUDs, enfim, a CIMA, enfim, cada órgão da Prefeitura tem um papel a ser desenvolvido, e a Defesa Civil nessa coordenação geral. Então, a gente, durante o mês de janeiro, começamos ali com a colocação de lonas em áreas de risco, mapeadas pelo nosso departamento de planejamento de redução de risco, o encaminhamento de poda de árvores, de uma programação de poda e de supressão de árvores durante o mês de janeiro até o mês de junho, desobstrução de galerias de águas ploviais, de canais, tanto executados pela CIMA, como pela SUDs, Então, medidas preventivas para vir enfrentar esse período chuvoso, porque a questão de chuvas, o nosso telespectador pode vir até discordar com a gente, mas a questão de chuvas sempre vai ocorrer nesse período, é o nosso clima, sempre vai ocorrer. Agora, como nós vamos reagir, como nós vamos administrar as consequências de um eventual momento, de um volume maior, mais do que o esperado, isso vai depender da gestão municipal, isso vai depender do gestor. E foi isso que nós, nesse período, fizemos uma preparação. E como aí você falou anteriormente, essa preparação culminou até o presente momento, da gente ter zero óbitos dentro aqui de Maceió com relação a esses desastres. Tivemos um dia 25 de maio, onde choveu mais de 220 milímetros em 24 horas, a nossa resposta foi imediata, foi ativa, foi decretado o estado de emergência, tivemos desabrigados, tivemos desalojados, e conseguimos em menos de 30 dias fazer o reestabelecimento. O abrigo, por exemplo, foi zerado, conseguimos ali... Aquele lá do... Na Praça Raió. Na Praça Raió. Conseguimos ali zerar o abrigo. Entendeu? Quer dizer, conseguimos ali fazer o reestabelecimento. Estamos aí no processo, é claro, de vir recursos federais para que determinadas obras sejam realizadas e concluirmos essa parte do reestabelecimento dos dianos físicos, dos dianos materiais, posteriormente a reconstrução também. E agora, recentemente, vem um outro desastre, também de causa natural, que foi a inundação. Lembrando que não tem a ver com chuvas em Maceió. Na verdade, essa inundação é uma consequência de todo um volume pluviométrico que ocorreu na bacia do rio Mundau, que começa lá em Pernambuco. Então, nós tínhamos, aqui pelo nosso radar, pelo sistema de pluviômetros aqui na capital, e radar meteorológico, que estava chovendo muito naquela área, ali no norte de Alagoas, naquela parte ali mais... ao norte de Alagoas, fazendo ali o limite com Pernambuco. Mas não senti ideia, realmente, do volume de chuvas que vinham ocorrendo. Até porque, no mês de junho, como você também citou, foi um mês extremamente chuvoso. Em Maceió mesmo, se registrou entre as capitais do Nordeste, a que mais choveu. Foram mais de 400 milímetros de chuva em um só mês. Então, o que ocorre? Todo esse volume, associado ao solo já encharcado, na bacia do Mundaú, fez com que se potencializasse a cheia. Na verdade, a gente começou também, no sábado, dia 1º de julho, a lançar os alertas para a população. A gente aproveita até e lembra o pessoal que nós temos um telefone, aliás, um canal de SMS, que alerta a população desses possíveis, da iminência desses desastres. Isso também é muito importante, porque já agiliza uma eventual saída dessas pessoas, dessas áreas de risco e elas já ficam mais preparadas também. São pegas de surpresa. Exatamente. Eu vou até aqui citar o número, que é o 40199. Você acessa ali o 40199 e envia por mensagem o seu CEP. Não é o CPF. É o CEP. Que aí você fica ali habilitado a estar recebendo essas mensagens de alerta da Defesa Civil. E aproveitar e dizer que quem recebeu o alerta, quem também de forma física recebeu o alerta da Defesa Civil e seguiu nossas orientações, salvou muita coisa em casa. Teve, assim, menos transtornos. E a gente tem vários exemplos disso. No próprio sábado à noite, eu, pessoalmente, com a minha equipe, estivemos lá no Rio Novo, alertando a população que haveria uma cheia, só que a gente não sabia a dimensão dessa cheia, mas que o pessoal mais próximo ali do Rio Carrapato, ali próximo ali da Lagoa Mudaú, saísse das suas casas. Teve gente que realmente seguiu nossas orientações, tirou logo os móveis de casa, evacuou a casa e quando foi com menos de oito horas, o rio transbordou e invadiu tudo. Inclusive, na sexta, vocês já estavam em alerta porque já havia essa informação de muita chuva no norte do estado. Inclusive, a SEMAR também, vocês trabalham em parceria, já tinha emitido o aviso de chuva e o alerta hidrológico. Hidrológico, é. Exatamente, hidrológico. Então, a gente já vinha na sexta-feira fazendo essa alerta e no sábado, realmente, o pessoal do operacional foi a campo para ajudar a população a sair dessas localidades do maior risco. E aí, no domingo, realmente, tivemos um dia, foi o domingo, dia 3 de julho, né? Dia 2 de julho. Não, 3 de julho. Dia 3. 3 de julho. Nós tivemos, assim, realmente um dia, assim, que realmente a população viu para que serve a defesa civil. O Corpo Bombeiros estava... Alagoas toda estava sofrendo. Então, o efetivo do Corpo Bombeiros realmente não dava conta. E aí, a gente partiu para uma outra fase da defesa civil, que é a questão, realmente, do resgate. Então, partimos para o resgate. Resgatou muita gente. Esses 3.500, mais de 3.500 pessoas que foram para os abrigos, praticamente quase todos, foram resgatados pela defesa civil. A gente conseguiu, aí, resgatar muita gente. Esse número de desalojados que você tem hoje, que foram registrados nos últimos dias, de mais de 4 mil pessoas, na verdade, é um número até maior, porque muita gente, realmente, depois desse alerta, começou a sair de forma espontânea de casa. Enfim, quando a gente chegava naquelas residências, a pessoa já tinha evacuado. Só para a gente explicar, para a nossa audiência, o desalojado é aquele que sai de casa, mas pode voltar, que não teve a casa destruída. E o desabrigado é quando... Não, é verdade. ... O desalojado é aquele que saiu de casa, foi para casa de um parente, para casa de um amigo. Sai temporariamente. Sai da sua casa. O desabrigado, ele também saiu de casa, só que ele não tem para onde ir, ele foi para um abrigo. Ele está no abrigo do município. Sim. Entendeu? Então, ele... Está abrigado. É o desabrigado. O desalojado é aquele que foi para alguma casa. Ele está em uma residência, está ali com comida, tomando banho, mas a casa não é dele. A casa dele está lá... Está na casa de um parente, de um amigo. Está na casa de um amigo. Agora que começa o período, começou o período do retorno, é que você começa a verificar essa situação de pessoas que tiveram a sua casa completamente destruída. E a partir daí, sim, serão considerados desabrigados. Desabrigados, de fato. Já eram desabrigados e agora tem que entrar num processo... Mas, assim, porque o desabrigado que saiu de casa e foi para um abrigo da prefeitura, quando volta, ele ficou desalojado e voltou. Então, o que acontece? Ele ali agora tem que entrar no aluguel social e entrar num programa do município de habitação, que também não vai viver a vida toda... Num abrigo, né? Num abrigo e não vai viver a vida toda de aluguel social. Então, a gente aí precisa posteriormente, é claro, resolver essa situação de habitação para essas pessoas. Então, a gente teve, por exemplo, ali na área do Vegeu, realmente, assim, uma devastação com relação àqueles barracos. E aí, há, hoje, toda uma orientação do prefeito JHC para que essas pessoas realmente consigam, agora, nesse momento, ir para habitações adequadas, tanto daqueles prédios que estão sendo ali construídos, como também outros que deverão vir com os recursos federais que vão ser adquiridos para essa ação. Inclusive, essa semana, teve entrega, né? Do Alamedas Faró, Alamedas Jatiuca, com mais de 900 unidades e muitos beneficiados ali realmente já eram moradores daquelas áreas de risco, né? Inclusive do Vegeu também, né? O que tem que ser agora é dar celeridade a esse processo para que a gente possa realmente... As pessoas não têm mais como voltar para os seus barracos. Então, elas agora voltem realmente ou sejam contempladas realmente em apartamentos e em casas para realmente aquilo ali ser uma realidade totalmente esquecida. Bem, como eu falei anteriormente, é uma tragédia natural. O que, como enfrentar, vai depender de gestão. Certo. Só para a gente deixar claro mesmo, mesmo essa situação da inundação ocorreu mesmo por conta do transbordamento da Lagoa, né? Da Lagoa Mundau, enfim. Dessa cheia que começou lá em Pernambuco. E aí, o aluguel social é o próximo passo, né? Nos abrigos, qual o tipo de assistência que essas famílias têm? E tem esse acompanhamento também da assistência social já para encaminhá-las aos programas sociais e também para o aluguel? É, é... No momento, essas pessoas no abrigo, deixa eu te falar, nessa primeira etapa, nesse primeiro momento. Você faz o resgate das famílias, leva as famílias para o abrigo. E aí, ali, você monta o abrigo. Nesse abrigo, você tem que ter ali alimentação, assistência médica, psicológica, enfim, tudo isso para que a pessoa... para que aquela dor e sofrimento, aquele trauma daquela pessoa que chegou ali no abrigo, ela seja minimizada, não é? E aí, o que ocorre? É nesse momento que a gente começa a fazer a triagem de quem vai, tem a sua casa ainda e quem não tem, para que a assistência social entre nessa seara e comece a providenciar os seus direitos. Certo. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com o Abelardo Nobre. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta, a gente vai tratar de outros assuntos aqui da defesa civil. É uma questão que preocupa muito também quando falo em chuva é a situação do Pinheiro, que sobe, que vem esse alerta, essa preocupação maior e também vamos falar mais sobre os serviços da defesa civil. A gente volta já no Sai Daí. Vem só, vem só, vem só, por onde a gente passa, vem trabalho em Maceió. Vem só, vem só, vem só, quem te vê, quem te vê, a gente está melhor, é a prefeitura com trabalho bem maior, da orla, a grota por agora, Maceió. Vai com tudo, trabalhando para todos, é que ciência, buscando o melhor, tá no PIC, tá com pressa, movimentando rumo, a prefeitura pisou no acelerador, tá no PIC, tá no grau, Vem só, vem só, vem só, vem só, vem só, por onde a gente passa, vem trabalho em Maceió. Vem só, vem só, vem só, quem te vê, quem te vê, a gente está melhor, é a cidade de todos nós, a capital que mais vacina do Brasil, o exemplo da nossa escola municipal, Amamos Maceió, a cidade do bem, tá bonita e iluminada, como a gente nunca viu, tá no grau, Vem só, vem só, vem só, quem te viu, quem te vê, a gente está melhor, tá no PIC, Maceió, o trabalho não para, aqui somos o só, cidade de todos nós. Estamos de volta com o Papo da Semana, hoje recebendo o Abelardo Nobre, coordenador da Defesa Civil daqui de Maceió, no primeiro bloco a gente já falou sobre essas chuvas, que caíram aqui recentemente na cidade, o período chuvoso continua, e quando fala em chuva, Abelardo, vem aquele problema lá do afundamento do solo, na região do Pinheiro, Bebedouro, Bom Parque, enfim, aquela região ali, a Defesa Civil segue com esse monitoramento constante, houve alguma modificação em virtude desse grande volume de água que tem caído, como é que está a situação? É como você falou, o monitoramento é constante, o monitoramento dos bairros é durante todo o período, é claro que existe uma preocupação nesse período chuvoso, porém, os fatores, um deles é que boa parte dos 14 mil imóveis, que foram desocupados, eles foram descaracterizados, principalmente a questão dos telhados foram retirados, e nesse período chuvoso você tem um acúmulo de água, nessas edificações, que pode fazer com que se proliferem vetores de doenças como a dengue. Então existe uma preocupação, existe também alguns termos de acordo, em que a própria Brasquena se compromete a manter o combate a essas pragas, enfim, um outro é o próprio comprometimento dessas edificações, que é para a questão de colapso. Então a gente sempre está fazendo o devido monitoramento dessas áreas, porque algumas dessas edificações, ainda você tem moradores, algumas dessas edificações, ainda os acordos não foram fechados, ainda existe alguma resistência por parte dos proprietários, na questão da demolição, ainda tem questão também do patrimônio histórico, então tudo isso ainda é um pouco preocupante para a gente com relação a esse período chuvoso. Mas com relação ao problema geológico, a gente já vem analisando que essa questão dessa chuva, desse volume pluviométrico na superfície, não influi muito na questão da subsidência. A subsidência realmente é um fenômeno causado por conta justamente das cavidades que nós temos lá no subsolo. Então toda a energia dissipada para que essas cavidades venham até a superfície não é potencializado com a chuva que vem a ocorrer aqui na superfície. Está certo? Certo. Agora, eu não sei se o senhor teve conhecimento, se recebeu aí no seu WhatsApp, mas circularam essa semana alguns vídeos nesses grupos de troca de mensagem da situação ali na região do Flechal, naquela parte da estação de trem ali do VLT, mostrando rachaduras ampliadas e com aquele monitoramento também, com o isopor que faz para acompanhar o movimento. Você teve conhecimento disso? Esse vídeo procede mesmo? Ele é recente? Não é coisa antiga? Eu não tenho agora a certeza se é esse vídeo, porque a gente recebe várias informações. De qualquer forma, o que a gente pode aqui fazer referência para essa informação é que ali no Flechal, Flechal de cima e Flechal de baixo, que não constam no mapa versão 4, aquela área ali não tem hoje nenhuma, como é que eu posso falar assim, nenhum indício, nenhum fato, nenhum elemento técnico-científico que faça correlação com a subsidência. Todas as patologias encontradas ali têm ligação com o solo, com a estrutura pedológica daquela região. No Flechal de baixo, o solo muito argiloso, humoso, uma argila muito expansiva, e a areia também da lagoa, que já é colapsante. Então, o que ocorre? Qualquer edificação ali construída naquela área, ela, com o passar do tempo, ela vai apresentar determinadas patologias. E principalmente porque nos últimos anos as pessoas começaram a construir muito em direção à lagoa. Na parte Flechal de cima, a gente tem toda aquela encosta que já tem 55 graus de inclinação. Então, a inclinação da encosta já é bastante de um alto grau de risco. As edificações, de certa forma, são construídas de forma precária, de forma muito simples. Então, somando esses fatores, vão aparecer patologias. Agora, a Defesa Civil, já em maio do ano passado, fez um relatório, um diagnóstico, que comprovou que aquela população ali, ela passa por um problema, passa por um impacto secundário da subsidência, que é de isolamento social, isolamento socioeconômico. E isso, nós fechamos esse relatório e encaminhamos para as autoridades, para a Força Tarefa. E existe hoje todo um debate, um debate de o que fazer naquela região. Porque a ideia do município é que essas famílias também sejam incluídas no programa de apoio à relocação. Porque elas ficaram isoladas em consequência, um fator ali secundário, mas tem relação direta também com o problema do afundamento do solo. Então, é claro que assim, várias lideranças... E até agora, teve algum posicionamento ou não? Não, até o presente momento, da gente aqui, o pessoal está nos assistindo, está existindo ainda esse debate, essa discussão. Ultimamente, a própria comunidade contratou dois técnicos, enfim, e divulgaram que havia laudos que comprovavam que as patologias encontradas tinham correlação com a subsidência. e, para nossa surpresa, os documentos que foram protocolizados lá na Defesa Civil não traziam laudos, eram relatórios, está certo? E os relatórios, na verdade, eles não traziam essa conclusão de que as patologias encontradas tinham relação com a subsidência. Todos os relatórios traziam, na verdade, na sua conclusão de que as patologias encontradas tinham relação com o solo. Inclusive, aquela área ali do Cardoso também, onde há algumas casas já um pouco afundadas, é essa relação do solo também, Também, exato. Na verdade... Ali é um problema até anterior ao surgimento das rachaduras. Na verdade, a questão de rachaduras em edificações você encontra em toda a Maceió em áreas de encostas. Tanto na beira da lagoa, na margem da lagoa, na margem do Laguná, como nas encostas, você vai encontrar um solo argilo arenoso. É um solo já expansivo, colapsante, que com a presença de água, a presença de chuva, o risco é iminente de deslizamento. Então, você vai encontrar sempre esse problema. A questão ali do Flechal é que ele passa por realmente um isolamento. Há um dano? Há. Agora, nesse momento, a defesa civil, com todos os seus técnicos, com todos os instrumentos que a gente tem, a gente conclui que não há relação com a subsidência. Certo. Voltando a falar de chuva, está todo mundo preocupado, se vai continuar chovendo, vai continuar chovendo, até porque não temos mais uma quadra chuvosa, não é isso, Abelardo? Agora, vocês chamam de período chuvoso, repassa ali daqueles quatro meses. É, porque, na verdade, essa expressão quadra chuvosa foi muito utilizada de forma popular, de forma técnica, a gente não tem essa... Não tem, né? Não tem. Mas, assim, é o período natural de chuvas. De abril a agosto, para o nosso clima, da zona da mata aqui de Alagoas, da zona da mata do Nordeste, é o período natural de maior volume de chuvas. E uma outra coisa que, desde o ano passado, Lucas, a gente já vinha alertando, nós estamos num ano de influência da Laninha. Também contribui, né? E aí, a influência da Laninha contribui para nós, na nossa região, o maior volume de chuvas. No ano passado, para você ter uma ideia, o que é comum, o que é esperado para a classificação do nosso tipo de clima? 1.800 milímetros durante o ano. No ano passado, choveu quase 3 mil. Olha. E esse ano, nós já ultrapassamos, praticamente, já ultrapassamos esses 1.800. Praticamente, já ultrapassamos. Então, a gente já viu... Foi em junho que choveu 900 milímetros? 400 milímetros no mês de junho, 570 no mês de maio. Nos dois últimos meses choveu, então, 900. 900. Então, só em dois meses choveu mais da metade do que era para chover o ano todo. Então, vai continuar chovendo? Vai. Agora, qual é a tendência que os nossos meteorologistas, eles sempre nos descrevem, de que há tendência, agora, é de que esse volume comece a se reduzir, a diminuir. Não descartar, é claro, a possibilidade de você ter eventos extremos. Ou seja, em algum dia do mês de julho, você ter 100, 150, 200 milímetros. Não pode descartar. Por isso que a defesa civil, ela está pronta e preparada 24 horas por dia, os 7 dias na semana. E o importante é apoio também dos núcleos, né, de defesa civil. Esse é um ponto fundamental. Mais uma vez, os líderes, né, comunitários, os Nudex, né, essas pessoas que passaram por esse treinamento, essa formação da defesa civil, que vejam o coletivo da defesa civil, mais uma vez, assim, é de a gente aproveitar o espaço para agradecer. Né, eles tiveram, assim, um papel importantíssimo nesse resgate, nesse acolhimento das pessoas dessas últimas tragédias. Tanto de maio como essa recente agora que aconteceu em julho. São quantos aqui em Maceió? São 44. Mas agora em agosto faremos uma segunda turma para ampliar esse número. E como é que as pessoas podem participar, né? É, nós vamos começar, na verdade, agora no mês de agosto, no mês de julho para agosto, começar a divulgar pelas mídias, pelas redes sociais, da própria prefeitura, um novo edital para a inscrição, né, tem que haver uma inscrição, a critérios e há também um curso para capacitação. E esse curso demora quanto tempo? Mais ou menos, o que é que eles aprendem? É, geralmente esse curso é de 20 horas, vai de 8 a 20 horas. Nesse curso a gente vai desde a política pública de defesa civil, né, da lei de defesa civil, o que é um agente de defesa civil, o que é um agente comunitário de defesa civil, né, a noções de desastre natural, gerenciamento de desastres naturais, primeiros socorros, né, como montar um plano de contingência, como montar um plano de fuga dentro, uma rota de fuga dentro do, do, do seu ambiente, do seu território e principalmente a monitoramento, como monitorar os riscos no seu território. Falando em monitoramento, como é que a defesa civil realiza esse monitoramento, né, por meio de equipamentos apenas, dos avisos e alertas, tem o monitoramento também em loco? Sim, todos os dias nós temos equipes espalhadas pela cidade fazendo esse monitoramento em loco dessas áreas de risco. Mas o que também nos ajuda é a tecnologia. Nós temos hoje na defesa civil um meteorologista com uma equipe, né, em que ele tem acesso a pluviômetros, nós temos cerca de 14 pluviômetros espalhados na cidade, né, isso estrategicamente, geoestrategicamente. Nós temos acesso a um radar meteorológico, né, nós temos acesso a imagens em tempo real de satélite, então tudo isso facilita justamente esse monitoramento. Como também nós temos as boias da CEMAR, que nos ajudam também a monitorar a bacia do rio Mundau. E esse trabalho da defesa civil é 24 horas por dia aqui em Maceió. É, exatamente. O telefone 199 funciona 24 horas e nós temos equipes também durante 24 horas para atender a população. Certo. O 199 é o telefone que a pessoa pode ligar se tiver alguma ocorrência em casa, se sentir ameaçado, se achar que está em perigo, é isso, né? É isso. O telefone 199 é o da defesa civil, o telefone 156 é o telefone da prefeitura, né, que aí, de repente, foi o caso, por exemplo, na queda de árvore, ameaça de uma queda de árvore, pode já ligar direto para o 156 e acionar a SUDES. Entendeu? Não é? Já aciona a SUDES. Mas 199 da defesa civil e nunca também, deixa de ser importante a gente divulgar também o telefone do Corpo de Bombeiros, 193. só para a gente finalizar, né, a gente está se encaminhando aqui para o final, vamos reforçar a questão dos alertas, né, para as pessoas, já aproveitando que a gente está dando esse serviço, né, para as pessoas que querem receber aqui no celular o alerta da defesa civil, como é que deve proceder, Abelardo? Vamos lá, vai lá no sistema de mensagem, peça por SMS do seu telefone e envia para o 4199 o CEP. E aí, já fica cadastrado, já fica recebendo os alertas da defesa civil. Abelardo, muito obrigado pelas suas informações, pela participação aqui no Papo da Semana e parabéns por esse brilhante trabalho de toda a equipe da defesa civil. A Prefeitura de Maceio agradece, a defesa civil especial também. Tá bom, e a gente fica por aqui no Papo da Semana, na próxima semana a gente tem mais um convidado, sempre trazendo informações muito relevantes aqui para a sociedade. Até o próximo programa, tchau!